Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Isso aqui é o triciclo O primeiro que eu fiz no caso Deu um probleminha aqui Poderizando O eixo O eixo do saca-boça O pinho também saca-boça Mas deu problema No fresado, a gente procurou Encontrar uma embreagem Tipo assim Tipo uma embreagem dessa daqui Sendo do Escort Uma embreagem usada Pra cá, sempre por tudo que eu canto Aqui nos ferroveios que tem tudo E não deu pra encontrar não Aí A única solução que eu tô achando É fazer A única solução que eu tô achando É fazer isso aqui Abrir um raso aqui Na solda Abrir um raso assim, fazer uma chaveta Deixa eu botar pra cá pra dar luz do sol Abrir um raso aqui, tipo chaveta Pra eu fazer uma chavetinha lá E colocar e rebater ela Pra poder ver se resolve esse problema Porque se não der certo A gente vai trocar de caixa Porque essa caixinha é do Escort É uma caixa muito ruim de encontrar a peça É uma caixa boa, mas ruim de encontrar peça pra ela Vamos fazer isso aí A gente vai fazer isso aí agora Eu vou reabrir E agora Eu vou colocar uma Uma tração de pop Uma coroa Colocar uma coroazinha de pop nela Eu tava pensando em fazer dessa Botei no fogo ainda Pra reabrir os dentes Um outro eixo A gente ainda Outra caixa tem defeito aqui Desporta Esse eixo aqui Eu ainda tô tentando o fogo reabrir Mas não Ele não reabre igual não Porque esse daqui já tem Já tem seu A Os dentinhos As fresas dele Aí no que ele já tinha As próprias fresas Quando você reabre Ele não faz Ele só amassa Aqui dá pra ver aqui ó Ele amassa um pouco Algumas Se a pessoa botar desse jeito aí Ela vai deslizar Certeza que ela Ligeirinha Ela alisa Porque esse eixo aqui Esse material aqui É muito duro E esse daqui É Se não ficar bem Coladinho mesmo Dá problema Porque aqui ó Deixa eu ver se eu consigo Encaixar pra vocês Terem uma ideia Ele encaixa aqui dentro Bem difícil Vou dar logo a máquina Aí ó Ele encaixa bem difícil aqui Mas quando começa a rodar Ele folga Tem jeito não A única maneira Que eu tô achando Já ali na 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 casa de Onde ela ajeita Carre e tudo Não encontrei não A única maneira Que eu tô achando Vai ser fazer isso mesmo Vou soldar Vou soldar uma chapa Por aqui Pra poder pegar a coroa A coroa da 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 bis Ou da própria É a mesma Não faz ser da bis Ou da própria É a mesma coroa Aí eu vou Vou pôr ela ali Ó Deixa eu mostrar Que ela tem Apesar de que Esse eixo aqui É o mesmo Esse aqui É o mesmo eixo Ela entra com Uma folgazinha Mínima Mas a pessoa Abrindo Uma chavetazinha Aqui ó E lá na No piloto Esse piloto Da caixa de marcha O carro abrindo também Outra chavetazinha Assim Aí o carro pega um pedaço de mola De coisa assim De aço E joga por dentro E aqui na frente Pode soldar Que essa caixa Se não der problema Já era Não compensa mais mexer não Que é muito ruim de peça É só pra A pessoa Não ficar com ele Parado aqui mesmo Mas essa caixinha Do escorta aqui Pra região da gente É ruim de peça demais Tá ficando difícil Pessoal Geralmente não tem Peça pra ele Aqui Aí tem que pedir Aí fica cara Melhor arrumar uma caixa Melhor Vou abrir aqui ó Na solda Vou botar a máquina No máximo Dela mesmo Que ela dá Aqui 200 E vou Tentar abrir Pode passar Não Ó Não sabe Tá Não, 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 não. Ó pessoal, muita gente tem dificuldade pra abrir uma chaveta assim, mas é bem simples Ó, bota na amperagem máxima da máquina um eletrodo fino O eletrodo que eu tô utilizando aqui é o 2,5 Ó aí ó, já abriu a chavetazinha Porque daria pra eu ter aberto nesse daqui também Muita gente vai dizer, porque não abriu nesse ó Paga o sulinho dele aqui ó É bem fininho, porque não abriu essa chaveta aqui, ele tolava logo a peça Porque só é uma pardinha E esse daqui não Esse daqui, por incrível que pareça Ele pega aqui mais fino e aqui engrossa mais uma coisinha Eu acredito que vai dar certo Eu vou fazer o teste Se não prestar depois eu aviso a vocês Vou esfriar ele aqui Aqui pessoal, eu vou colocar ela ao contrário Porque eu quero que o... Que o... A coroa fique pro lado de dentro Antes ela já era assim Era pro lado de dentro Aí eu colocando ela aqui Ela não vai alterar em nada É os pinguinhos de solda que tem aqui Mas... Isso aí... Ela sai fácil Não é... Não é... Tá vendo? Aqui eu abri uma chaveta também Desse lado de cá Desse... Aqui a gente já tinha começado pra dar uma travinha Eu posso... Abrir mais Ela... Um pouquinho Vai dar um pouquinho de trabalho Que tudo dá trabalho mesmo Mas... Isso mesmo Aí eu vou... Aqui eu vou... Eu vou... Abrir a chaveta A chaveta É mais fácil de abrir aqui Ou mais difícil Sei não Vou tentar Já volto Ó pessoal Aqui Eu tava pensando em fazer um rasgo aqui Mas também Depois eu comecei a pensar Aqui eu vou ter que bater a chaveta Aí pra bater essa chaveta aqui Vai bater... Danificar muito Vai ver pra danificar o rolamento lá dentro Aí eu... Eu tive pensando Aqui já tá um rebaixo Já tirei um pedaço aqui Aqui é só eu aumentar Fazer um alto relevo aqui ó Um alto relevozinho aqui Que a... A própria solda Já fica... Esse vinho de chaveta aqui Aqui não tem nada que fique balançando um pouquinho não Um pouquinho não Eu vou fazendo Eu vou soldar aqui ó Eu vou soldar o trecho aqui Ponto sobre ponto Esfriando Com água Pra não Estourar o retentor lá pra dentro Isso aqui A gente faz Faz muito em moto Essas questões Às vezes precisa soldar Correndo em moto Neste moto E vai molhando A pessoa pega Se quiser botar um pano molhado lá na frente Mas eu acho que não tem necessidade Porque aqui eu vou Botar um bujãozinho com água Assim ó Aí eu vou Jogando Soldando E vou jogando água nele Eu vou começar a soldar agora Pra... Pra ver como é que vai ficar Ó pessoal Quando vocês forem soldar Alguma coisa Que tenha rolamento Você bote Bote a... O alicatezinho aqui ó Diretamente Na peça Não bote aqui não Porque senão você estoura o rolamento O engrenagem pode É... Danificar o engrenagem também dentro Se você Botar aqui na peça Vai soldar Mas vai danificar lá A peça Aí o ideal O ideal não Certo Vai soldar o eixo aqui Bota o alicate aqui ó A garra negativa né Nesse local E... E pronto Vamos começar Vou começar a soldar aqui E não vai dar pra filmar Todo direito Porque É... Fica muito próximo né E a... A posição não é boa não De soldar não Vou botar a máquina aqui Em... 100 amperes Vou botar a máquina Em 100 amperes aqui Vou... Fazendo Enchimento Tem hora que tem que entortar até um pouquinho O eletrodo Porque não... Não tem posição né Tá um pouquinho ferrujado aqui Muito tempo sem... Tem que mexer Ó... E sempre ó Fazendo isso Molhando Tem a pena de molhar não Que se não Você vai danificar o eixo Também vai ficar mole Bate A escolhazinha Começa de novo Tem a pena de água não Que tá chovendo Pelo menos aqui Tá chovendo Não hoje Mas já choveu A semana Aí Além de ser Tá chovendo Tockei Sobrando é E assim ficou pronto. Agora eu vou testar, ver se dá certo, né? Se já estiver mais ou menos na medida. Se não estiver, se estiver errado aqui, mais, mais largo aqui, eu não vou tirar não, ok? Eu vou tirar desse aqui. É mais vantagem. Eu vou dar uma enchida aqui, que eu estou achando muito baixo. Eu vou encher mais. E assim ficou pronto. Aqui, um cordão de solda. Ficou bem alto aqui mesmo. Depois que eu colocar ele no canto aqui. Nessa posição que ele vai ficar aqui. Eu já vi que ele vai ter que tirar um pouquinho dele. Mas, depois que estiver pronto, eu vou dar mais um ponto de solda aqui, ó. Apesar de eu ser que não vai quebrar, mas, pelo menos, ele não sai mais de dentro. Para dar trabalho mesmo. Porque, essa caixa depois não tem vontade de fazer mais nada de reparo nela, não. E é problema jogar no mato e comprar outro aqui. Não compensa, não. Ajeitar uma caixa dessa, não. Porque não compensa. Porque tudo que você vai procurar para ela, tem que fazer pedido. Tem em muitos cantos do Brasil ainda, mas aqui a gente não tem. A gente tem que fazer pedido, demora demais. Vou abrir mais um pouco aqui, a chaveta. Pode pausar o vídeo e depois a gente continua. Ó, aqui pessoal. Eu vou medir aqui o centro. Você pode fazer de outra maneira. Mas, eu medir o centro. O centro não. É o miolo a partir de central da coroa. Aí, coloquei, passei o lápis aqui para eu cortar um diante redondo. Que eu vou soldar nessa aqui. Muita gente podia dizer que eu podia soldar nessa outra. Mas, eu acredito que fique melhor assim. Porque eu quero deixar um rebaixozinho. Para quando a outra coroa vier, encostar em cima. Entendeu? Para encostar em cima para não ficar balançando assim. Que ele quebra os parafusos. Porque ela tem um encosto aqui, né? Se eu arrumasse um cano, alguma coisa para botar internamento, ficaria melhor ainda. Porque na hora que eu botasse a outra por cima, já ficaria certo. E aqui, para achar o centro, eu fiz um quadrado por fora. Aí, pega de quina, assim. Na marcação. Deixa eu... Olha. Aí, passa o lápis. Aqui, a mesma coisa. Faz desse jeito. Aí, aqui é o centro. Só que o centro eu não vou furar. Eu não vou furar logo, não. Porque eu também não... Dessa medida aqui também. Eu não tenho como furar. Porque minhas brocas é finas. Essa broca aqui é grossa. Aí, eu vou furar só o centro mesmo ali. Depois que eu tiver soldado, reabrir o... Reabrir o... Como é que se diz? O resto na solda. Eu vou reabrir tudo na solda. Porque eu sempre faço assim. Porque eu não tenho o broca... Não dá para ver. Deixa eu ver se dá para... Olha lá. Bota o dedo no centro. Vou fazer um círculo logo nessa mesma medida aqui, ó. Pega um comparsinho aqui. E risco. Aí, a pessoa tem como olhar ele por cima aqui, ó. Aqui, a pessoa vê. Se tiver na marcação, a pessoa faz. Se não tiver, entendeu como é que é que eu vou fazer. Se você não souber fazer assim... Não fazer no torneio. Mas, na verdade, não é para você fazer, não. Isso aqui não... Eu estou mostrando que eu vou fazer isso aqui. Vê se dá certo, né. Se der certo, a gente... Vou botar para funcionar. Se não der certo, a gente avisa também que não prestou, né. Eu vou cortar agora. Cortar ele aqui. Para fazer o... A solda depois, né. Quando eu tiver... Depois que estiver pronto aqui, já estiver mais perto, eu vou mostrar para vocês. Olha aí, pessoal. Já cortei, ó. Cortei a chapinha. Ficou bem redondinha, não. Aqui, primeiramente... É por isso que eu quero... Eu quero utilizar essa peça aqui, porque ela é certa, né. Aí, ó. Um cantinho bem planinho. Eu vou soldar logo ela aqui. Vou soldar primeiro. Dar uns pontos. Tem que ser bem... A superfície tem que estar o mais plana possível. Para não ficar... Não ficar torto, né. Aí, depois... Que tiver... Aí, dessa marcação aqui, eu boto o esquadro por dentro aqui, ó. Marcando de um para o outro aqui, ó. Aí, faço o X. Descubro exatamente o meio. Depois que eu descobri exatamente o meio aqui, aí fica mais fácil de trabalhar, de fazer a solda, né. Solda nisso aqui, ó. Porque aqui, eu só ia marcar o pontinho aqui, ó. E por cima mesmo aqui, eu vou olhando. É uma peça... É uma peça bem pesada. Eu acredito que seja fácil de soldar por isso. Porque, devido ao peso dela... Ela tem um peso... Ela não vai ficar se balançando muito. Aí, aqui, ó. Eu já planeei o cantinho da solda. E vou... Depois que eu furar... Depois que eu fizer a solda, eu furo no meio e corto na solda. É bem mais fácil. É fácil mesmo a marca da chaveira também... Na chapa. E vamos ver se dá certo, né.